Fala galera, estamos aqui em mais um episódio, dessa vez o último episódio da nossa mini Ilha Sorna e já temos aqui um Coritosauro que acabou de ser caçado por um Velociraptor, o líder dos Velociraptores que não é mais a Alpha né, ela acabou se aposentando e uma novidade que eu quero trazer aqui para vocês que é muito épica é que agora nós temos Parasaurolophus na nossa ilha eles estão bem aqui na parte leste dela, tem pelo menos uns 12 Parasaurolophus provavelmente eles irão migrar aqui para o meio da ilha e também claro, não menos importante, o Rex acabou de chegar agora nós temos um Titã que irá lutar de igual para igual contra o Espinossauro isso se não acontecer parecido com o filme né o que? e nós temos aqui mais uma caçada, dessa vez estamos presenciando ela Coritosauro correndo a toda velocidade e saltou ali será que o Coritosauro vai conseguir dar um chute? nossa jogou longe, deixou com 90% e está indo para cima e a Alpha parece que está caçando também um Coritosauro e eu estou suspeitando que esse Coritosauro é o mesmo que deu o chute da outra vez mas acabou caindo aqui porque a Alpha ela é muito poderosa então para combater aqui ela, teria que ser pelo menos uns dois Coritosauros dando chute haha ela tem bastante experiência, a gente já presenciou isso nos filmes queimado olha essa p*** aqui, sou eu eu acho que ele vai tentar caçar o Brachiosauro, sério tá indo aqui para cima dele e ele não viu o Brach, sério é que essas árvores aqui estão atrapalhando e aqui a gente está tendo Anquilosauro versus Anquilosauro uma disputa para ele aqui pela liderança tentando verificar quem que é o líder mó, deu a rabada ali 87% e aqui o líder está com 100% então está meio parelho vamos ver será que ele vai dar mais uma rabada? não, dessa vez o outro deu rabada tá, 87 mas o cara não perdeu nada, velho 100% ainda o Anquilosauro ele está ali observando será que ele vai atacar? ou vai recuar? botou para correr aqui o seu oponente e segue na liderança aqui o Anquilosauro com 100% de vida potente o garoto ah galerinha, agora que eu estou vendo aqui vocês lembram que o nosso Ceratossauro ele estava com pouca vida dessa vez está baixando aqui cada vez mais estava com 23, está com 22 ele estava com 25 aliás, quando eu olhei nossa, velho já era além também, claro, de estar bem ferido provavelmente com uma perna quebrada e a gente tem aqui, pelo que eu estou vendo o Hex chegando no centro da ilha talvez ele dê de cara com algum Velociraptor a Alpha está bem pertinho aqui a Alpha tem um território gigantesco isso se conta, na verdade, com os outros Velociraptores aí realmente é bem grande e o Hex, por enquanto, está aqui no centro da ilha só talvez ele não adentre ao território do Espinossauro que está mais ao norte da ilha e aí ele fica aqui no meio mesmo e olha só, aqui nós temos a manada de Parasaurolophus migrando, passando pertinho aqui do Brachiosauro geral olhando um aqui deu um grito olha que legal, galera, sério e esse é um Brachiosauro que já enfrentou um Espinossauro porque eu lembro que era o Espino que estava mordendo passou ali a manada atrás do Brach muito legal, sério mesmo aqui nós temos o líder cadê o líder, aliás? é um desses aqui? aqui está o líder eu vi, peraí ué não, não está aqui não ah, está aqui o líder, ó bem aqui em cima passeando, está indo para o outro lado, né? a manada não quer nem saber dele tem alguns Parasaurolophus que acabaram abandonando aqui a liderança foram mais para baixo e criaram um novo clã que a propósito tem um líder também está aqui embaixo e os outros ficaram perto lá do Brachiosauro muito legal aqui nós temos mais um Brachiosauro que está com o nosso braquinha que está ferido mas pelo menos está com 100% então não corre perigo mas infelizmente ele vai ficar ferido aqui provavelmente com uma perna quebrada ou uma parte ali trincada do osso acredito eu temos aqui também o Coritossauro que está bem feliz, aliás e o coitado está sozinho mas ele está feliz é o que importa talvez ele seja antissocial, né? sei lá parece eu até e o Ceratossauro acabou de falecer aqui nossa ele estava dormindo ainda, o coitado não resistiu mas faz parte, né? infelizmente acontece devido às batalhas e aqui desse lado a gente está tendo uma disputa de Velociraptor versus Velociraptor tentando aqui a liderança, aliás vamos ver mas parece que o líder está indo muito bem vamos ver não, se bem que não, galera olha só aqui, ó ih, rapaz, o líder perdeu 75 76 está recuperando e o outro aqui ficou com 100% é que como eu vi o ataque ali eu achei que o Velociraptor líder estava indo bem melhor mas não e aqui nós temos a família de Stegossauro dois estão dormindo alguns estão patrulhando já que temos, né? um Tiradossauro Rex aqui perto ele pode chegar bem perto então eles têm que ficar aqui atentos mesmo enquanto alguns descansam agora dessa vez esses três aqui dormiram e ficou só o líder antes esse aqui estava acordado é que está certo, né? o líder que tem que manter aqui a sua postura tem que ficar alerta tem que proteger a família mesmo a manada então está certo só espero que ele descanse depois eu estava observando aqui os Parasaurolofos e parece que eles estão com pouca vida acredito eu que eles não estavam se alimentando mas agora felizmente está tudo certo e a outra manada aqui embaixo parece que está tudo ok inclusive eles se separaram aqui, pessoal eu acho que o líder passou a liderança para o que já estava de líder porque ficaram dois Parasaurolofos aqui embaixo antes tinham três ó, se reagruparam agora caraca, que maneiro galera sério olha quem encontrou a carcaça do Ceratossauro a Alfa provavelmente ela vai ficar aqui na redondeza agora se alimentando da carcaça do Cerato o que está certo, né? assim ela não precisa se arriscar numa caçada porque como a gente já presenciou até Coritossauro pode ser bem perigoso e ele aqui está que bonito, galera ele estava se lavando ali tomando um banho de lama na verdade de grama, né? tá, e o nosso Tiranossauro aqui está chegando próximo ao Espinossauro que a propósito está bem aqui, ó talvez o Espinossauro não vá gostar nada aí da presença de Tiranossauro Rex ih, rapaz olha só os dois ali assim que se enxergarem vocês já sabem o que vai acontecer é, mas pelo que eu estou vendo aqui o Tiranossauro ele está indo para os Parasaurolófos acabou de atravessar ali o rio e os Paras já estão sentindo aqui alguma presença maligna é, e pelo que eu estou vendo aqui realmente o Tiranossauro já está caminhando aqui em direção aos Parasaurolófos está ficando com bastante fome pelo menos ali está na metade eu acho que ele vai caçar ó, está chegando aqui, ó tem dois Parinhas próximo dele ah, mas tem esse isolado aqui de repente ele vai tentar pegar esse aqui, ó vamos ver ó, deitou aqui eu não quero! e olha só o que a gente tem aqui, ó uma caçada dessa vez ao Corito eu achei que o Rex já ia atacar mas não os Velociraptors ficaram com fome antes e a manada está correndo ali, ó nossa, todo mundo começou a correr tentou ali saltar não conseguiu caiu e ele está tentando ali dando chute jogando para longe ó, 100% ainda já está ficando sem energia talvez se não conseguirem derrubar mas conseguiram parabéns aí aos Velociraptores é aquela dupla lá que estava lutando pela liderança e agora eles se entenderam e atacaram ali a manada de Coritosauros que acabou descendo aqui para cá e ficaram com a carcaça pelo menos a manada se afastou, né dos Velociraptores e olha só parece que a Alpha se acordou aqui só foi eu falar e já foi para cima aqui de um Coritosauro nossa, velho atacou está mordendo ali caiu não, ela é muito forte sério simplesmente sozinha ela trucida um Coritosauro nada sobrevive e olha só o Rex começou a correr aqui o Coritosauro não viu pegou já era caraca no meio da floresta conseguiu capturar ali o Coritosauro o Corito não viu galera o Rex chegou de mansinho mordeu e saiu correndo e pegou ali sem nem enxergar ali o Corito né coitado do Corito né mas faz parte porque o Rex já estava ficando com muita fome então ele necessitava caçar é verdade e aqui nós temos mais uma batalha de Velociraptor versus Velociraptor estão brigando bastante mais uma disputa pela liderança é e pelo que parece ele conseguiu aliás está correndo aqui já atrás e logo logo eles vão fazer as pazes com certeza porque eles ficam se atacando depois troca a liderança eu acho que eles estão tipo né fica aí com o líder depois troca fica nisso eita nossa tentou pegar ali por trás what e olha só o que que temos aqui o Espinossauro chegando no território do Rex que já se afastou está com 100% aqui ih não se virou o Espinossauro não gostou galera está se aproximando agora não gostou da presença deu um grito ali vamos ter batalha correu nossa olha só Espinossauro versus Tiranossauro Rex deu aqui a mordida 67% agora ele deu a mordida 86% espinossauro está se dando melhor 33% e botou para correr o Tiranossauro Rex que está com 33% e provavelmente vai cair para 32% e já era caiu o Tiranossauro Rex será eliminado pelo ferimento não foi parecido com o que aconteceu no filme mas o destino é o mesmo e bom a gente vai ficando por aqui então eu espero realmente que vocês tenham gostado destes 3 episódios na mini Ilha Sorna deixe aí nos comentários qual o seu episódio favorito qual o seu dinossauro preferido do segundo e do terceiro filme do Jurassic Park deixe aqui nos comentários valeu a todos muito obrigado um forte abraço até mais e tchau valeu fui tchau